Chimbalaê Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando A luz do sol Pescador entre os mares e os outros Que bello Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Embora pra não mais voltar No conto Dopo aver tanto milantato Di essere emissione per conto di Dio Finalmente qualcosa Emissione per conto di qualcosa Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo So beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Bellissimo Bellissima Belle esperienza Boa tarde Entrati nel bairro Stiamo andando ad organizzare Una splendida giornata di giochi sportivi Per tutti i bambini Di chi rimane Bellissimo, bellissimo, stupendo C'è un'atmosfera, c'è un'aria frizzante, un'aria vera Un'aria genuina, un'aria pura Incontaminata, senza turisti Solo noi Bellissima Chimbalaê Quando vejo So beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar C'è un'aria C'è un'aria Cerca C'è un'aria O que é? O que é? O que é? Estamos indo todos ao centro internacional para fazer esta grande gara de corsa. todos juntos! Amigos vamos amigo meu amigo! Via de Cursa a Carreira! Música 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 Música